Música Pessoal, tudo bem com vocês? Estou indo agora lá no cartório autenticar o contrato pra pegar a chave do AP e eu tô muito feliz, muito faceira, muito ansiosa Tô tudo, um mix E vou levar vocês comigo nesse vlogzinho, tá? A Ju e o Wesley estão vindo aqui E é isso, gente Ai, que ansiedade Então eu tô esperando eles, né? Que eles vão comigo lá no cartório E daí eu já vou pegar a chave do AP E já vou fazer o tour pra vocês O tour, assim, definitivo, né? Oficial, ai, ai, ai Tô parecendo uma tonga dando risada pra tudo Mas é isso aí, gente Assim que eles chegarem, a gente já vai lá pra agilizar isso tudo Música Mas isso vocês só vão ver lá no vídeo do tour Olá Pessoal, estou aqui no apartamento, como vocês podem ver Estou na minha grande sacada E eu vim aqui, né? Pra filmar pra vocês o tour Também vai ter o vídeo de faxina Porque aqui, ó A sacada tá bem sujinha Então tá precisando O resto do AP até que não está sujo Mas a sacada, realmente Por ficar aqui fora, né, gente? Tá bem sujinha Precisando de uma faxininha Então fica ligada que aqui no canal Em breve vai ter o vídeo do tour Da faxina Eu não sei exatamente o dia, né, que vai sair Mas Por esses dias aí Essa semana Já vai Eu acredito que já vai estar no canal Ai, ai E é isso, gente Estou maravilhada com a minha vista Que logo de frente aqui com o apartamento Tem um bosque E daí a janela do meu quarto Da sala, da cozinha Dá tudo de frente aqui pro bosque Então é lindo Tô ansiosa pra ver de manhã aqui Como que é Onde que eu sou o bate Tô mega curiosa Mega ansiosa Tudo Tudo um pouco Então é isso, gente Eu vou atualizando vocês Com o decorrer das coisas Quando for acontecendo Eu volto pra dar um parecer pra vocês Combinado? Dois mil anos depois Pessoal Já estou em casa Eu já tomei um banho Já tô lavando a louça aqui Organizando a cozinha Que tá uma bagunça E também já comecei a preparar a janta Gente, vai ser coisa simples É um arroz Um feijão Uma batatinha frita Que hoje tá só eu e o Wesley A mãe não tá em casa Então A nossa comida é assim Mega simples O que é que eu ia dizer pra vocês? Gente, meu olho tá ardendo tanto Mas tanto Porque eu teimei E passei base no rosto Mais cedo Fiquei o dia inteiro de base Agora meu olho tá Doendo não Tá ardendo demais Assim, querendo Lagrimejar Então eu tenho que parar de ser teimosa E não usar um negócio Que tá me fazendo mal Não é mesmo? E já estou aqui Gente Ó Descascando uns alhos Pra Eu sempre faço as gravações na cozinha Nesse canto aqui Porque é o único ângulo que fica bom É... A claridade, né? A iluminação Então já estou descascando o alho Pra começar a fazer o arroz O feijão já tem pronto, tá? Então vou fazer arroz Vou fritar batata Só E tô organizando aqui a cozinha, né? Pra ficar no jeito Já vou lavar a louça da janta também Que amanhã eu não quero bagunça na pia E... É isso, gente Bora lá Fazer logo essa janta Que eu já tô com fome Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 É assim que eu sempre faço e sempre dá certo E aqui a batata Essa é aquela né Pré cozida E muito boa gente Já tô comendo Então agora eu vou chamar meu irmão pra jantar Como eu disse pra vocês só tá nós dois A gente vai comer e já volto Pessoal, então é isso Hoje foi um vlogzinho mais simples Então amanhã tem o tour oficial lá no canal Gente, se der tudo certinho tá Então vou torcer pra conseguir fazer tudo que eu preciso Amanhã Pra mim conseguir já editar e postar o tour pra vocês Tá gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado de Ver um pouquinho aí da correria do dia hoje E nos vemos no próximo vídeo Um grande beijo gente Tchau Tchau